Bem pessoal, temos aqui um 320i, fizemos linha de escape, mantivemos os catalisadores originais, os catalisadores são agrados aos coletores, teríamos que colocar uns coletores dependentes para tirarmos os catalisadores. Então optou por mantermos a linha original, colocámos uma panela com bábula, traseira estilo M3 e uma ponteira estilo M3. Fizemos também a eletrónica, o Pops and the Bunks soft, derivado a termos os catalisadores ainda no sítio, também para não danificar nada do que seja a cerâmica do catalisador. Com isto tudo, já temos que mostrar como é que fica o som, temos ali o nosso famoso Zé, ali para dar ali o assistente, assistência ao pedal, também engasguei caralho. E vamos ver, não é? Há bem-nos papo, vamos agora! Neste momento a panela está 12, ok? Está original. Vai desenhar! O Pops and the Bunks estão softs, eu até gosto mais, dentro da caixa. Fiquem bem, espero que tenham gostado, ao mesmo tempo, agora!